O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Polícia militar prende suspeito de tráfico de drogas. A polícia militar de Passos deparou com um homem de 18 anos saindo de sua casa no bairro Coab 5, sendo que ao ver os policiais, ele voltou correndo para dentro de casa e jogou alguns objetos por cima do muro. Ele foi abordado, mas nada de ilegal foi encontrado. Ao observarem por cima do muro, foram encontrados 14 pinos de cocaína e dentro da residência um caderno com anotações do tráfico, além de certa quantia em dinheiro e diversos pinos vazio. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiva TV Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar! A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Legenda Adriana Zanotto